Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Galera, responde! Thiago, namastê! Provavelmente nossa última edição no Facebook, provavelmente migrando para o YouTube, mas não deu tempo de fazer isso ainda, então hoje a gente ainda tá no Facebook. Falando de um dos temas mais importantes da vida. Bom, aproveitando o mote, a gente, pra galera que tá chegando aí, Namastê, final de semana que vem estaremos em Campo Grande com um curso sobre Psicologia Védica Reloaded. Não sei se vocês já assistiram o meu primeiro curso de Psicologia Védica. E lá a gente vai falar bastante sobre Karma também. Então, aproveitando o mote e também o fato de que muitas vezes eu tenho que explicar isso sempre, nas sessões, quando eu tô conversando com as pessoas, seja sessão de Ayurveda, de Jyot, Jyoga, etc. A gente vale a pena fazer esse vídeo pra ele ficar assim, vídeo definitivo. Que nem vídeo de Nath Shoda, nem vídeo de que, digamos assim, vai parar naquela lista fundamental. Então, no nosso Namastê Responder de hoje, a gente vai falar sobre o conceito de destino versus livre-arbítrio. E o que isso tem a ver com a Psicologia Védica, certo? Primeiro, o conceito de Karma, de uma maneira assim, chula, de uma forma, como é que se diz, televisionada, ou diria até, televisionada. O conceito de Karma é que é um negócio de que você fez alguma coisa no passado ou em outras vidas, e aquilo voltou ruim pra você, aí falam, ah, esse é o Karma, não tem jeito. E esse que é o problema, ou não tem jeito. Então, dentro da ideia da Psicologia Védica, a gente é um sistema de canais psíquicos. E esse sistema de canais psíquicos, ele é relativamente rígido. Então, nesse sentido, a gente tem não livre-arbítrio 100%, como uma tábua rasa do John Locke. Mas, dentro desse sistema de canais, a gente tem algum grau de livre-arbítrio. E pior, ao longo do tempo, é possível refazer esses sistemas de canais. Então, num curto prazo, a gente não tem um livre-arbítrio completo. Num longo prazo, isso é até possível. Mas, dentro da perspectiva da Psicologia Védica do de outros, a gente tem, fundamentalmente, um destino, que é se tornar, novamente, um com o Divino. Seja na forma de Gnana Yoga, de Bhakti Yoga, de Karma Yoga, não importa qual é o caminho do Yoga que segue. Pelo menos, de uma maneira mais teórica. O propósito da cultura védica é fazer com que você vivencie a perfeita consciência através de moksha, através de autoconhecimento, através de o que a gente chama de iluminação. Ok? Então, nesse sentido, quando a gente tem prática de Yoga no nosso dia a dia, isso não precisa, necessariamente, você ficar de olho fechado fazendo OM. Mas, por exemplo, se você, sei lá, faz tai chi chuan, se você surfa, se você pinta um quadro, se você toca piano, e você tem um momento de presença, anotem essa palavra aí, presença, é uma tradução relativamente péssima para o português, do que em inglês, já é uma palavra melhor, que é awareness, que é estar 100% no presente. E observando o que está acontecendo ao mesmo tempo que agindo. Então, para a gente, de alguma forma, ter a capacidade de ir além do nosso karma, e eu já vou explicar um pouco melhor sobre isso, a gente precisa, antes de tudo, ter presença, de uma forma simples e sintética. Quando você não está com presença, você pode até estar fisicamente presente, mas a sua alma, o seu corpo não está exatamente presente, a sua mente, eu quis dizer, a sua alma, a sua mente não está presente, o seu corpo até está, você está ali presente, mas você está sem presença. Por isso que eu não estou usando a palavra presente, e sim presença. Quando você está sem presença, muitos dos comportamentos kármicos que estão, digamos assim, te empurrando, eles capturam o seu ego, no sentido da tua identificação com as coisas, e ali você gera um novo karma, e ali, em um certo grau, você não tem livre-arbítrio, você, digamos, estava destinado àquilo. A ideia, quando você liga o automático, suponha que você está no ponto de ônibus, se você nem pensa, e você sobe no ponto de ônibus, no automático, você não teve um, digamos assim, livre-arbítrio. Quando você vê, você fala, putz, fui para o trabalho, mas não era para eu ir para o trabalho, é que sempre vai naquele caminho, e você meio que, sem perceber, você funcionou como um computador, você funcionou como um robô, e você, digamos assim, entrou no seu programa kármico, e sem presença, você foi governado sobre o seu programa kármico. Então, na cultura védica, ao mesmo tempo, destino e livre-arbítrio existem, e o objetivo do yoga, em um certo grau, aumentou a tua capacidade de livre-arbítrio, para que não exatamente você vá contra o seu karma, e o negócio aqui começa a ficar um pouco mais interessante. Esse exemplo eu uso sempre, e esse vídeo vai ser ótimo, porque eu vou ter que parar de repetir ele. A gente faz, a cada ação, uma reação, e essa é um pouco a ideia do karma. Como naquela brincadeira de criança, não sei se esse é um exemplo muito burguesinho, mas está numa piscina, e pode ser um lago também, mas está num lugar onde tem água, e ela é relativamente parada, e várias crianças começam a girar, num sentido do redemoinho. Todo mundo no mesmo sentido, e está girando, e está girando, e está girando, não, mas você responde girando, girando, girando. E aí, depois de um tempo, mesmo que as crianças parem ali, pode ser adulto também, a gente está, como adulto, está fazendo isso o tempo todo, mas só como uma metáfora. No momento em que você para, aquele karma que foi gerado, gerou um resultado, e aquele resultado está te levando num determinado sentido. Isso é mais ou menos a ideia do karma. Tudo que você gerou no passado está gerando um rio kármico, que está pegando potencialmente o teu arrancara, que é traduzido como ego, e empurrando ele, mas não necessariamente empurrando você. Na medida em que você olha para aquela situação, e você tem uma capacidade yógica de se distanciar e falar, eu vejo que meu ego está se irritando com essa situação, ficando triste, ansioso, agitado, blá blá blá. E eu consigo, através da minha prática de yoga, seja ela yoga no estrito senso, seja ela yoga no lato senso, como eu já falei antes, você consegue olhar aquela situação e passar o seu discernimento em cima daquela processo emocional, porque manas está abaixo de budi, para o pessoal que está chegando agora. A gente vai falar sobre isso de novo no curso de psicologia védica, que vai ter no final de semana que vem lá em Campo Grande, para quem quiser presencial, mas quem não puder ir presencial, namastê, vai poder fazer isso online também. Informações no cursosayorveda.com E sei lá quando é que eu vou publicar isso, então não percam. Aí você está lá com o teu manas, tua mente emocional, sensorial, completamente sendo chacoalhada. E no momento em que você se identifica com aquilo, o teu arrancara fala, eu sou manas, aí você realmente, o teu karma pega, digamos assim, ganha densidade, empurra o teu arrancara, e aquilo vira o teu destino. No momento em que você pratica alguma forma de yoga, e que você tem presença, lembra que presença não é igual presente, que você está com presença de consciência, e você consegue olhar e falar assim, bom, esse karma daqui, ele está empurrando o meu arrancara naquele sentido. Será que é válido aqui eu continuar seguindo essa correnteza ou não? Aí para o pessoal que está assistindo no Facebook, eu botei, vou botar na descrição no YouTube também, vários vídeos, o conceito de karma, correntezas do karma, tendo, lidando com as emoções também, ficou bem legal, deu um trabalho, mas ficou muito bom. Aí você pega esse momento que você pode falar assim, agora nesse instante, vale a pena continuar remando a favor dessa correnteza kármica, ou não. Mas quem que decidiu isso? Quem decidiu isso foi a sua capacidade de estar com presença naquele momento, ao Ué, para que você consiga olhar o teu sistema emocional, chacoalhando o teu manas lá, Ué, Ué, Boá, Namastê, Boá, estou me sentindo triste, estou me sentindo irritado, estou me sentindo ansioso, estou me sentindo tudo, e você olha aquilo e fala, ok, o quanto é válido eu ficar nesse momento dessa forma, e depois disso, qual a ação ser tomada? Que em português, simples e direto, é não reagir emotivamente, e, digamos assim, agir de cabeça fria, de cabeça centrada, e não, digamos assim, reagir de cabeça quente. O que o yoga fala? Basicamente é o que a nossa cultura popular diz assim, que funciona melhor, que é não ser passional o tempo todo, mas isso não quer dizer que você não possa ter emoções, e nem que emoções necessariamente são ruins para você, mas o que é o fundamental é você olhar aquela emoção suponha. Tem uma situação que você, no meu caso, raiva é uma palavra que o meu arrancara gosta de, digamos, meu manas gosta de sentir com frequência. Meu Marte lá, super bomba. Aí, em algum momento no meu sistema, vem raiva na minha mente emocional. Aí, a ideia do yoga é, suponha que eu vejo uma pessoa batendo num velho na rua, vem aquele sistema de raiva, e você, digamos assim, consegue pensar, isso é uma, se é que isso pode ser justo ou não, mas assim, suponha que você considerou aquilo injusto. Você pega aquela raiva, que o teu discernimento teve presença para avaliar, e a partir dali você age, digamos assim, com consciência, você pode até estar irritado, mas você não reagiu à sua raiva. Você pode até agir a partir da raiva, mas não reagir à raiva. Sempre que você reage a qualquer processo emocional, você recria o karma. O karma, ele pode ser de vários tipos, a gente vai entrar nisso no segundo vídeo, mas a ideia primeira é o seguinte, karma é todo aquele processo que você recriou, porque algum aspecto emocional empurrou a tua mente emocional, e você estava sem presença, sem yoga o suficiente naquele momento, para avaliar aquela situação, e veja bem, eu repito isso claramente, o objetivo aqui, fundamental, não é você ser contra a emoção que veio, ou a favor. O objetivo é você ter discernimento em relação àquela emoção, e a partir do discernimento em relação àquela emoção, meio que aí tanto faz qual é a ação que você vai tomar. Não tem um certo e um errado absoluto, e isso é o que dá mais nó na, digamos assim, tentativa de interpretação da psicologia contemporânea. Porque o grande problema da nossa psicologia, em um certo sentido, é que ou você meio que tem que ser contra os seus impulsos, ou você meio que tem que ser a favor. É claro que eu estou falando isso de uma maneira muito rasa e de uma forma muito, te diria até preconceituosa, mas assim, no lugar comum, não na pessoa que estudou psicologia e fez faculdade, ou qualquer coisa que seja. O que eu estou querendo dizer aqui é que na cultura disso que a gente está chamando de psicologia védica, não existe uma resposta certa para todas as situações. Existe apenas um método certo para todas as situações. E qual é esse método? Desculpa, eu vou repetir ele. É, no momento em que vem um padrão kármico, que está lá, você, digamos assim, ao longo de vidas, ou dessa vida mesmo, girou aquela correnteza dentro da piscina. Em um determinado momento que você tem presença, você olha e fala, essa correnteza, ela está me levando para um lugar benéfico ou não? Qual é a atitude que eu tenho que tomar em relação a essa correnteza que não sou eu, atenção pessoal, não sou eu, no sentido absoluto. É apenas um processo de identificação desse ego particularizado, desse arrancara com a mente emocional, com o Manas. e a partir desse momento de presença, tudo bem, você vai falar, namastei, isso não é um negócio tão fácil de fazer, às vezes não dá certo. É, a gente tem que praticar, não é uma coisa tão simples. Lá no curso, a gente vai fazer umas coisas mais voltadas a esse tipo de dinâmica. E você consegue observar a emoção, e ao longo do tempo, ao longo de vida, eras ou qualquer coisa que seja, você vai praticando cada vez mais, ter presença no momento onde a sua mente emocional, o teu Manas, está te chacoalhando. E você fala, ok, vou centrar, vou esfriar a cabeça. E depois de que eu ter clareza no meu discernimento, no Budi, na centelha divina, que o Buda é aquele que discerne o tempo todo. Budi é a nossa faculdade de Buda, digamos assim. Buda é aquele que se Budizou. Buda é a pessoa que todo momento está com presença. E Budi é a nossa capacidade de ser Buda. Por isso que Buda diz, todos nós somos Buda, porque todos nós temos esse discernimento. todos nós temos Budi. Então, é usar, é viver a partir desse discernimento, que muitas vezes é traduzido como intelecto, mais uma vez eu digo, acho uma péssima tradução, porque envolve essa noção de matemática, de inteligente da escola, mas discernimento no sentido de avaliar o quanto daquilo ali é benéfico para o nosso futuro ou não. Aí, isso vai depender se você está seguindo uma trajetória mais rajásica, sátvica, ou tamásica, isso vai ser um pouco conversado também no curso que a gente vai dar lá em Campo Grande, mas para o pessoal que chegou agora, vou aqui dar uma pausa. Mais informações, Tiago Namastê, página do Facebook, o perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!